Eu tô no Insan Perfume, com a minha colega aqui, Silvia, você quer passar? Aqui tem tudo que você precisa, olha aqui o alce, pra cabelo, pro seu cabelo ficar brilhando, lindo, c12 Não, Silvia não quer aparecer, olha lá, 3 peças do alce no kit, 60 reais O desmaia cabelo que tá bombando, 25 né Silvia? O pequeno, aqui tem de tudo, ó, importado Esse kit aqui, 85 Então, perfume, olha lá, olha aqui, tem alce pra você Vamos lá, garrafa Tem alce pra você, se... Olha lá o silicone mix Eu só tô usando aquele que deixa preto Quanto tá o silicone mix, Silvia? A marca O silicone mix? Eu tenho de 30 e de 40 30 e de 40, o pequeno e o grande é 40? 40 O grande é 40, muito barato Muito barato, olha aqui o perfume da Cuba que eu adoro E o kit vem assim, ó Então você vem aqui e procura a Silvia Que você vai ver que aqui o preço tá melhor do que outros lugares que eu já vi E ela dá desconto pra você E no dinheiro, tá galera? Mas pra você ficar linda, vale a pena você ficar no dinheiro Olha, olha o que a amiga tá levando aqui, ó Depois de 15 minutinhos O banho de verniz Se puder, escove pronto Ele mantém o banho de 15 dias Gente, então eu vou ficando por aqui, ó E eu vou enviar esse vídeo aqui Porque a Silvia gostou do meu trabalho Vamos ver o retorno aí Abraço